Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço as minhas marmitas, tá? Normalmente eu deixo comida preparada de uma a duas semanas, pra ter muito mais praticidade no seu dia a dia, né? Ter as comidas congeladinhas e fritas é só botar no micro-ondas e a gente não ficar todo dia, perdendo tempo, cozinhando. Sobrar mais tempo aí pra gente fazer as outras rotinas da vida. Marmitas de arroz com stramonoff de frango, eu vou fazer franguinho com milho, franguinho com ervilha, vou fazer massinha com frango também e vou fazer um franguinho parmegiana. Então continue me acompanhando que vocês vão ver como se preparam essas marmitas. Então eu vou mostrar pra vocês aqui a lentilha que eu vou fazer, já está pronta de molho desde ontem, elas até germinaram, tá? Que eu gosto de deixar pra gente regenerar. Aqui está os franguinhos, que eu vou lavar todos também. Essa é uma dica que eu dou também pra vocês, do frango pro frango ficar bem bom assim, ele tem que ser lavado, muito bem lavado. Eu não sei se vocês já compraram até marmitas prontas, tá? E já colocaram no micro-ondas e sentiram assim que quando estava descongelando, deu um cheirinho assim que parecia até que a comida não estava boa, que o frango estava até passado. E é por causa disso, é porque o frango foi mal lavado. Então pro frango ficar com um cheirinho bom, gostoso, tem que lavar muito bem. Eu vou mostrar aqui pra vocês todo o processo. Já deixei separado aqui cebola, tomate. Eu vou fazer esse macarrão, que eu gosto muito também. Ele é de aveia, linhaça e soja. O arroz, brócolis e aqui também tem alguns ingredientes que eu utilizo com as minhas marmitas. Creme de leite, tomate pelado, ketchup e mostarda, ervilho e milho. E eu cozinho tudo no óleo de coco, tá? E eu vou fazer esse macarrão. Então pessoal, agora eu estou fritando a cebola aqui pra começar a fazer o frango e o molhinho. Já tem uma parte do frango já lavado. E já coloquei a cebolinha e o bacon pra lentilha. E aqui já deixei cozinhando o arroz. Também tá o brócolis. Lentilha pronta. E agora vou montar as marmitinhas de lentilha e arroz. Agora eu botei aqui o molho de tomate pelado. Vou começar a cozinhar o molho. E aqui também o franguinho já tá fritando. Então enquanto cozinha o franguinho e o molho, eu vou começar a botar o arroz. Uma parte do arroz que já está pronta nas marmitinhas. E agora um franguinho com milho. Aqui eu vou fazer algumas marmitinhas também só de lentilha, né? É sempre bom ter uma lentilha pronta. E caso na hora que eu for fazer um arrozinho ou alguma outra coisa. E aqui eu já deixei a segunda leva do frango cozinhando. E vou começar a fazer o estrogonofe. E aqui também a aguinha já pra ferver a massa. O frango do estrogonofe prontinho então. Agora vou começar a jogar o molho, o creme de leite pra fazer aí o molho. Esse molho é bem concentrado, então eu boto um pouquinho de água. Dá pra aproveitar também todo o molho do vidro. E aqui eu vou começar a jogar o molho, o creme de leite. Ketchup. Gostado. Gostado. Vou jogar o macio pão na água. Começar a montar as maletas de massinha com estrogonofe de frango. E agora o arroz com estrogonofe. Então, assim pessoal, pra fazer todas essas maletas, eu levei mais ou menos umas 4 horas, sabe? E aí se você for computar ali, em dois almoços que tu tenha feito já, valeu essas horas aí. Que dá um pouco mais trabalho pra fazer, mas fica pronto aí pra duas semanas de comida. Que facilita muito, né? A vida. E outra coisa que facilita bastante também, é pra você se focar numa dieta mais balanceada. Porque, às vezes, tu não tá com tempo de fazer uma comida na hora, né? Ou tá com um pouquinho de preguiça. E você acaba beliscando, besteira, bobagem. E tendo essas comidinhas prontas, é bem mais fácil. Só colocar no micro-ondas. E tu tem aí uma maritinha aqui. É comida de verdade, né? Tá chegando na hora boa agora, minha hora. Hora de lavar a louça. Já consegui. Eu já fui fazendo e já fui lavando, que nem a minha avó fala. Tá certo. Assim, quando acaba, já não sai tanto a louça. Agora acabou a louça. Agora acabou a louça. Contigo, eu tô com mais a louça pra fazer aqui. Vamos lá. Agora acabou a louça. A gente já deixa pronta aqui uma manqueira de marmitinha. Dá pra fazer aqui também. De noite, quer comer uma tapioca? Congela uma marmitinha dessa. Trobanose puro com queijo. Dá pra fazer duas tapioca, um pezinho e um trobanose. Boa. Não sabe mais. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal E eu queria também falar pra você o seguinte, tá? Como esse vídeo foi aí um compilado de marmitas, várias opções assim, né, de comidas E se vocês ficaram com alguma dúvida de como fazer cada comida em específico O estrogonofe, o frango de comida, o frango de vermelho, a lentilha, qualquer outra coisa Vocês podem também estar escrevendo aí nos comentários Que eu posso estar gravando um vídeo específico Só com a receita da lentilha, só com a receita do estrogonofe E também de alguma outra receita que vocês queiram saber também Se eu souber fazer, eu vou estar explicando pra vocês Às vezes eu também faço massa bolonesa Eu também faço aí em pire de batata doce Tem várias outras opções Só que dessa vez a gente fez essas com mais arroz e tal E agora a gente tá meio que no foco do arroz ultimamente Mas tem várias outras opções aí que dá pra fazer de marmita bem legal também E o que vocês quiserem, daí escrevam nos comentários Que eu posso também estar passando a receita dessas outras opções Se vocês estiverem gostando, continue acompanhando o nosso canal Se inscreva, compartilhe, deixe nos comentários a sua opinião Que vai ser um feedback muito importante aí pra nós Pra saber como o nosso trabalho está atingindo você Se está te ajudando de alguma maneira E é isso aí Estamos aqui pra ajudar, passar essas dicas E até o próximo vídeo Tchau Tchau